A Alessandra tá aqui falando do meu louco de hoje Deixa você sair do seu louco, mas é meu, não O que? Você ficou que ciúme? Não vai ficar, né? Tá cuidando do seu amigo, né? Ela para o restaurante inteiro, hein? Os homens, os velhinhos lá quase caíram com a cara no bolo, não, na carne Olha, eu fico de olho pro meu, bro, aí nem eu, hein? Gente, meu marido não perde pra ninguém Não sei pra ele mesmo Pode olhar, pode... Pode olhar, pode fazer o que for, só não pode pôr mal Né? Mas ele não me perde pra ninguém Pensa numa mulher com quatro pneus arriados Sou eu E eu, pelo menos My love, te amo